Aí foi como a gente falou, não, mas o streaming, a gente pode falar, o Netflix, eles trabalham dessa forma. Como tem o contrato da Disney, que eu também recebo, eles trabalham de outra forma e não dá para mexer, não dá para... certas cláusulas não consigo, aí a gente tem que entrar em um acordo. E por que eles impõem isso? Olha, boa pergunta. Eu vou simplificar com uma frase que eu ouvi de alguém que não foi nada sutil. Não vou, obviamente, citar nomes. Não é nem brasileiro. Ele falou, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero, eu invisto como eu quero, e a obra é minha. Você entende? É uma lógica de mercado que, assim, eu falei, esse jeito que ele colocou é bem... Foi mais agressivo, mas foi o jeito... Arrogante, agressivo, mas é real. É a verdade. Se eu tenho dinheiro... Eu exijo da minha forma. Eu vou numa concessionária comprar um carro, eu quero o carro da cor, sei lá, eu sou... Eu tenho as minhas exigências. Exato. Então, quem quiser, vai lá e faz. Quem não quiser, tem outro quem quer. Perfeito. É isso. É como eu falo. E, assim, não adianta... Eu vejo um movimento, assim, de demonização dos streamers, mas a gente não pode esquecer que, durante a pandemia, os caras colocaram prato de comida na mesa de quem estava sem trabalho. Uma figura de linguagem, né? Sim. Eles fomentaram o mercado, ajudaram com uma ajuda financeira mesmo, através do ICAB, se eu não me engano. E esse mercado parou e eles estavam colocando dinheiro, produções suspensas, e perdendo muito dinheiro com produções suspensas. Porque é uma lógica um pouco óbvia, mas a gente precisa dizer, cada vez que um cronograma de uma produção é interrompido, é suspenso, é postergado, isso custa dinheiro. E não tem mágica. Sai do bolso de alguém, ou da produtora, que, de repente, planejou mal, ou sai do streamer que aceitou algumas mudanças, né? Então, é legal, o cara é dono, o cara coloca o dinheiro, e aí, quando alguma coisa der errado, ele tem que colocar mais dinheiro. Exatamente. Então, essa demonização dos streamers eu não acho justa, tá? Tem muita coisa aí nesse mercado acontecendo, né? Desde 2020, principalmente, na pandemia, o mercado mudou muito. E, assim, essa mudança vem acontecendo desde 2015, 2016, quando o VOD, o streaming, começou a ganhar mais relevância com a Netflix.